Bem-vindo aqui para mais um vídeo do canal, hoje eu vou mostrar o ROND, quem sabe o que ele é, parece um quarto e cinco filmes, todos acessórios, essas quatro armas pretas foi eu que fiz e essa já veio com ele. Para verbos de comparação, eu tenho um sujeito que já apareceu muito aqui, o Optimus Prime. Só de verbos de comparação, o Optimus é um pouco mais largo, em compensação, o ROND é o primeiro tamanho do Prime em altura. Transformação, e a transformação começa puxando essas duas laterais e separando as pernas, as pernas aqui dentro dessa copa, para ela ficar assim, levanta a cabeça, encaixa e trava as duas peças e a gente já, e se quiser pode separar. Eu deixo sempre vir assim, onde o bicho se transforma, é um metralhador de três. Na mão dele, na outra mão, a faquinha e atrás as armas dele. Mas as articulações dele são, ele gira o braço, essa articulação preta, dobra para cima, ele tem o cotovelo e só. Ele não mexe a perna, não tem articulação na cabeça. Tem só isso aqui, mas se força e se desencaixa. Para retransformar, só encaixar os dois braços, girar, gravar as duas pernas, desencaixar, colocar a cabeça. Na época que eu passei do Lepops, não sei porquê, ia encaixar. Alguns outros detalhes que eu esqueci de mostrar foi esse novozinho, o step, na real é cheio de detalhes, muito cheio. Cês notaram que ele tá faltando uma roda. Isso porque meu cachorro comeu a roda. Me pergunte porquê. Porquê? Mas, fazer o que né? Ela fica com um sábio, já disse uma vez. Fazer um giro nele. O aromagem nunca fica em pé. Gente, deixa o like no canal. Deixa o like no vídeo para ajudar na compartilhação desse vídeo. Se inscreve no canal. Ó, é fácil, é rápido e prático. Só clicar no botãozinho vermelho embaixo do vídeo. Não paga nada. Deixe seus comentários e outros tenções que vocês querem ver. Obrigada, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!